Bom dia, com cara amassada, gente! Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, minha cara tá estoura, viu? Sério, olha só isso. Vou até sumir. Opa! Dei o alô da obra ainda pra vocês. Olha o miralho, ó. Dando esporro, esporro, esporro de leve, de leve, viu? Falando pro povo, gente, vocês tão perdendo a medida de 40 a 40. A gente vai ter que cortar a placa, não tá batendo. Mas pode falar, não é fácil. E olha o que a gente tá fazendo com antecipação. Cara, quando você vai fazer o perfil ali preso na fachada igual os bracinhos, corre pro lado, corre pro outro, aí vai somando aquele milímetro. Cadim, cadim? Cadim, cadim, cadim. Aí o que que acontece? Perde o eixo dos montantes. E aí como tem os bracinhos e a chumbada é chato, viu? Difícil, difícil. Mas pra isso que é importante, você sempre tem alguém responsável na obra. É, pra verificar a qualidade. Verificar alinhamento, verificar prumo, verificar as quadras, verificar as medidas. Isso é muito importante. A gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Tem que rir mesmo, viu? A gente montou um grupo dos alunos no Telegram, né? Gente, o povo tira cada pérola. Eu fico só lá quietinha vendo, só quietinha. Eu me divirto demais, o povo tira cada um. Eu vou colar um print aqui pra vocês verem o quanto que é divertido. Hoje a gente aumentou a equipe, galera. Estamos com três frentes de trabalho. Uma galera ali fazendo remendas. Uma galera ali, ó, fazendo os bracinhos. E a outra galera aqui embaixo fazendo as fixações que eu perdi eles. Né, amor? Sim. Cadê o pessoal daqui de baixo? Deve estar alinhando lá embaixo, Lau. Está alinhando lá embaixo. Então, ó, isso é importante pra você. Você conseguir visualizar e alinhar as suas frentes de trabalho, organizar a sua equipe, o seu efetivo pra conseguir atender elas, é fundamental. Essa história tem uma galera que fala, Ah, bota mais gente na obra, bota mais gente na obra, bota mais gente pra obra. Bota mais gente na obra pra quê? Fazer o quê? Você precisa saber quais são as suas frentes de trabalho, quanto tempo dura cada uma, e como é que você vai organizar a sua equipe da melhor forma pra eles conseguirem trabalhar. Senão, o que vai acontecer? Tem uma hora que você tem gente tranquilo. Depois você tem gente demais. Tem gente, depois tem gente menos. Isso é falta de organização e gestão da obra. Muita gente comete esse erro. Com esse erro, né, você faz o quê? Perde dinheiro. Perde dinheiro com a mão de obra. Vocês têm que gravar sempre. Quando a gente fala de reconstrução a seco, drywall, steel frame, a sua economia tem que ser na mão de obra. Você tem que fazer o mais otimizado possível. E dá pra trabalhar de forma muito otimizada. Muito otimizada. Lembrando que a otimização tá ali conectado. A organização, a procedimento, né, a produtividade, a processo, a tudo isso. Isso você tem que ter e fato na sua equipe. O tempo todo. Só assim você vai conseguir trabalhar e obter resultados, ó, acima da média. Pro erro, Alvi. Mostra o erro. Tira a máscara aí um bocadinho. Mostra o erro. Fala o que que aconteceu. Pro povo não errar, Alvi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tira a máscara pra gente escutar. Você sabe que não pode, né? Mas você não vai passar nada, não. 500 reais de monta. Você fez o teste do coronavírus, tá limpo. Bom, vamos lá. Na verdade, eles fizeram umas medidas e se perderam no eixo do montante. Então aqui, na verdade, tá dando, ó, 42. Mas tá aqui na face. Então teria que dar 40 de eixo. Entendi. Teria que dar 40 de eixo. O que eu tô explicando pra eles? Como a gente soltou uma prumada aqui... Tá indo cá? Como a gente soltou essa prumada aqui da fachada, o mais certo seria fazer o quê? Faz um L, um montante mesmo, tá? Perceiro de estilo. Faria a fixação aqui nessa virada pra ficar igual a isso aqui, ó. Tá. Então você já teria praticamente um L nos quadros. E aí você levaria esse L, olha aqui embaixo. Você pegaria esse L encostado aqui na parede até encostar na prumada. A prumada é o ponto zero. E a partir desse... Onde tá essa linha aí, né? É isso, nesse arame. Tá. Então quando o perfil em L encostasse nele, a gente ia passar, medir 40, 40, 40. E aí daqui a gente ia seguir com as marcações. Mas e as outras medidas? Como é que estão? Como é que eles soltaram aqui? Também? Como é que tá aí? Tá um pouquinho fora. Não tá coincidindo, tá? Assim, um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. Mas sempre em torno de um centímetro, um centímetro e meio. Mas o que aconteceu foi que a gente marcou na parede e na hora de botar a mão francesa andou um pouquinho, né? Anda por causa da trepidação, né? Da máquina. Então eles foram se perdendo e acumula, né? Perde um, perde outro. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas aí a gente consegue acertar, mas a gente vai fazer essa primeira fase aqui. E do meio pra lá, a gente acerta os dois últimos montantes com a prumada certa e faz outra marcação de 40. E aí não acumula o erro até o final. Não acumula até o erro. Agora o Tiago já sabe verificar, né, Tiago? Sim. Coisas que acontecem na obra. A janela tem 1,19m. Ela pronta, acabada. Mas a estrutura no osso tem uns descontos de virada de placa, impermeabilização, acabamento. Tem que deixar um vão livre de 1,23m. Só que 1,23m tava batendo lá em cima daqui. Então a gente teve que alinhar com a engenharia, com o projeto na obra. Agora é a opção. Do chão pra cima que mandava. E aí a veneziana bate na viga. Ou livra a altura. Livramos a altura. Então agora eles tão terminando pra bater pra alinhar ali, ó. Tá vendo? O nosso gabarito da altura que vai ter o nosso guarda-corpozinho. Deu guarda-corpozinho. A gente tem a altura do gabarito da janela. E aí a gente vai começar a botar as peças pra baixo. Finalmente. Aleluia, viu? A gente tem a montagem que vai vindo ali de cima. Vai descer a peça. Vai passar pra cá. Tem que ficar saindo nesse bracinho. E tá faltando um menino ali embaixo. Cadê o menino lá embaixo? E aí foi a varinha todinha, viu, gente? Foi a limpeirinha pra lá e tá só coelho, né, gente? Gente, depois do almoço dá uma tristeza, né? Nossa. Não pode almoçar, não. Tá só. Todo mundo na aula vai dormindo, né? Da sonho também. Hoje ficou sonho. Tô tristeza. Tirar uma foto. Hoje eu fui lá no refeitor dos meninos. Tô com gente, isso não. Tá divertido? Vocês tão gostando da aula? Ai, tá muito divertido na aula. Adoro esse povo cantando. Fui bater agora umas medidas. Por que que a vida é assim, né? Nem não é 100% do projeto que bate todas as medidas na obra. Sempre tem uma diferençazinha. Ou pra mais, ou pra menos. Ai, meu Deus do céu. E aí a gente tem que pegar e alinhar com o cliente, né? Você quer mais pra direita? Você quer mais pra esquerda? É sempre assim. Sempre, sempre. Estamos descendo, finalmente, os montantes, gente. Por que vocês não tem noção da minha felicidade? Olha só! Tem montante. Cadê? Vai começar a rear mais. Mais que eu olhei preparado, Daniel, assim. Outro ali, ó. Só botando a linha. Cadê a nossa peça? Vamos, garota. Vambora, gente. Vamos lá. Vamos lá. Quero arrear essa estrutura já, já. Só faltou a luva do Michael, que ele já perdeu. Misericórdia. Matar esses meninos, viu? Tu dá os negócios pra estudo. Olha o tamanho disso, gente. É muito grande. Vocês vão ver depois de pronto, viu? E hoje, o que a gente tá fazendo? O que a gente tá fazendo? A gente tá... Aqui, ó. Nivelando e fixando eles na nossa mão francesa. Esse é o momento que a gente precisa verificar. Bonitinho o alinhamento dos perfis, né? Pra gente não ter problema. Inscreva-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.